Oi, pessoal! Eu sou a Anne. Quando o canal bater a meta de 20 mil inscritos, adivinha? Adivinha? Eu vou sortear um Pix de 500 reais. Já pensou 500 reais na sua conta? Hum, é boa, né? Tá precisando de 500 reais? Então vai compartilhando o canal, vai anunciando pro povo que quando ele bater a meta de 20 mil inscritos, eu vou sortear um Pix de 500 reais. Lembrando que pra você aparecer na minha aba de inscritos, você precisa estar ativo aqui no YouTube. O que é estar ativo no YouTube? É também ter um canal aqui no YouTube. Mesmo que não tenha vídeo nenhum, você não precisa postar vídeo nenhum. Só que pra você estar ativo aqui no YouTube e aparecer lá na aba dos meus inscritos, você precisa estar ativo no YouTube, que é tendo um canal. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um dos jogos do Poe que eu zerei. E eu já fiz outros vídeos sobre o Poe, vai estar aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo, foi dois vídeos que eu já fiz sobre o Poe. Vai ter o link aqui embaixo na descrição. E vamos lá. Hoje eu vou falar sobre esse joguinho aqui, que é o Creepy Jumpy, eu acho que é assim que se fala. Que é o do skatezinho. Tá aqui, eu já zerei todos eles. Completei bonitinho. E o mais difícil deles é o de mil pontos, que é o roxo, né? No caso. Então, esse jogo aqui, deixa eu diminuir o volume. O volume já tá baixo. No caso eu cheguei em 1.007. Eu sei que eu consigo muito mais, mas foi porque, enfim, é que acabou aí o jogo. E depois eu não fui atrás de bater de novo esse recorde. Fui atrás de bater outros recordes do jogo. Como eu já tinha batido esse recorde, é que eu disse, ah, deixa aí em 1.007 mesmo. Então, a dica que eu dou pra vocês, é que vocês não se apresse nos seus movimentos. Não precisa ter pressa nos seus movimentos. Presta bem atenção no que ele tá fazendo. Uma dica também legal, é que você não precisa pular direto antes de sair do coletivo aqui. Aí eu já quero pular aqui, aí eu morro, entendeu? Aí já acabou o jogo, game over. Mas aí se eu espero ele passar um pouquinho e pulo, aí me dá mais um tempo, entendeu? Então eu espero um pouquinho e pula. Mas é claro que isso vai de acordo com a velocidade que ele tá, tá claro? Porque quanto mais rápido ele for, mais você tem que prestar atenção nos movimentos, entendeu? Outra coisa interessante que eu também ia me esquecendo de falar, é que na hora de pular você não precisa clicar e soltar direto. Não precisa, tá? Você pode clicar e esperar ele descer, aí você clica de novo, entendeu? Isso também já te dá mais um tempo pra você chegar mais longe. Ah, eu já morri. Eu tava quase perto, né? Chega em 400. Eu consigo muito mais, mas é questão de concentração também, tá? Você também tem que prestar bastante atenção. E o jogo, como é um jogo, ele tem regras... Como é que eu vou dizer? Pra aparecer aqueles tijolinhos no meio que é onde você bate. Se você bater, você perde. Entendeu? Então, ele tem meio que regras. Não sei se vocês perceberam isso. Que tem alguns... Aqui no início ele aparece logo de primeira. Mas... Aí, quando ele vai acelerando, acelerando... Vai aparecendo menos. Aqui aparece bem mais. Mas depois que vai acelerando, vai aparecendo menos ele. E quanto mais rápido ele for, menos ele vai aparecer. Que é justamente pra quando... Menos você imaginar, já apareceu e você já perdeu. Entendeu? Porque como você não tava esperando, você nem imaginava. Aí, já perdeu aqui. Esse meu celular, ele é bom que a tela dele também é maior. Então, ele fica mais ampliado. Mas eu bati o meu recorde, esse de 1000. E foi em um outro celular meu que tinha a tela normal. Não era tão ampliada. Que era o meu... Que era o Galaxy J7. Então, o meu tinha uma tela normal. A dica que eu dou pra vocês é pra vocês... Esperar um pouquinho aqui, ó. Pra pular. Entendeu? Não pular logo em cima. Espera um tempinho e pula. Entendeu? Porque como ele só pode dar dois pulos. Ele não pode dar mais pulos. Você pode esperar um pouquinho e ele reage. Entendeu? Deixa eu tentar aqui, ó. Vai descer. Ó. Desceu. Desceu. Ele vai descer. Ó. Tá vendo como dá pra desgatar? Se ele descer um pouquinho. Desceu. Ó. Aqui foi que eu bati. Mas vocês tão vendo que se ele desce um pouquinho, dá pra ainda você salvar. Não vai ele. Vocês viram que desapareceu e ele voltou? Aqui vai descer. Aqui vai descer. Ó. Tá. Se ficou alguma dúvida, comenta nos comentários que eu respondo. Os links das minhas redes sociais estão todos aqui embaixo no box de informações. Se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Um big beijo. Tchau. Tchau.